Apresenta em nome da barata, essa porra é voadora e vai começar o telecater. São exatamente duas horas e duas horas e cinquenta e cinco minutos. A barata está estigada na parede. Se eu errar ela vai me foder. Ela vai voar pra cima de mim e eu tô já ficando arrepiado. E pega a barata, meu Deus do céu. Caralho, voo, misera. Pare, mano. Era silicone. Era silicone, é o que eu falo, deixa eu tô falando. Deixa eu pegar a barata. É a porra da barata. Pega, pega. Correu, pega. Pega, pega. Correu, pega. Trágico, a barata foi vivo.